Salve, meus lindos! Só avisando pra vocês que o meu cupom lá no CSGO.net mudou, tá bom? Nesse mês de dezembro, o cupom voltou a ser SAULO, S-A-U-L-L-O. Muito mais fácil do que ficar mudando toda hora, né? Então, se você for depositar no CSGO.net, não se esqueça de usar o cupom SAULO, S-A-U-L-L-O. Com dois L's, hein? Com dois L's, não vai errar, não. S-A-U-L-L-O, 40% de bônus no seu depósito. Tamo junto, bora pro vídeo. Mano, alguém aí tem saldo? Gu, tem saldo aí ainda? Alguém aí tem 10 dolinhos pra vir nessa batalha na caixa de AWP? Quem pegar a melhor, leva a de todo mundo. Ó, o Temuji Ministro do Ambiente, tá um! Mano, certeza que o Temuji Ministro do Ambiente vai levar essa. Ó, o Sirius Blake também, ó. Só falta um. Tem como eu entrar em duas vagas? Acho que não. Mano, aqui nós já mamou, tá? O Tamuji vai ganhar com toda a certeza do universo. Caralho, esse menino aqui forrou, viu? Ele levou 10, que foi o que ele pagou. Levou mais 10. Levou 20 doll. Existe um mundo que nem brasileiro seja esse negócio aqui. Taste, taste, taste. Não sei nem quem... Nem imagino quem seja. Vai mais um. Tu tem bolas, Temuji? Ministro do Ambiente. O Gu entrou! Gu, você vai levar um pau! Se fodeu! Por que chora, Saulinho? Puxa uma com o valor da faca pra ver se ele tem culhão. Não, saca essa faca, Gu. Depois você fica todo boladinho de eu te dar um pau. Caralho, velho. Eu só tô me fudendo. Porra, Gu, você é muito largo, irmão. Como é que tu ganhou essa Gucci? Mano, vamos fazer uma Glock, uma Desert, uma USP, uma Alp e uma Easy Knife. 40 doll. Eu não sei se vai ter 4 pessoas que vão ter culhões pra entrar nessa batalha. Mas aqui, com certeza, alguém sai com mais de 40 doll. Pode não ser eu, pode não ser você, mas alguém vai sair. Sirius Blake entrou. Quando dá pra eu entrar na minha outra conta e entrar nessa batalha, né? Que aqui é de boa. O Ministro do Ambiente. Um dólar, velho. Não tem como, Tamuji. Não tem como. Você é muito citado, velho. Esse é sué. Só falta um. Entrei na minha outra conta nessa porra. Foda-se. Ah, não. Olha o Gu, velho. Olha o Gu. 5 doll virou uma... Porra, você tentou uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Na sexta, você meteu 6 doll e ganhou. Cagado do caralho. Pode. Entra aí, Gu. Entra aqui. Ah, eu acho que você tava tentando justamente os 44 doll pra entrar, né? É, justamente. O que tu ganha? Comecei bem demais. Eu ganhei. Eu ganhei. Aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Eu comecei bem demais. Aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Aqui eu ganhei. Ganhei isso aqui Ganhei, mas mamei 50 dólares Peraí, eu vou fazer uma loucura Não, não vou não Essa daqui eu tenho coragem Vou fazer eu contra eu mesmo Vai que sai faca nas duas Mamei em dobro Entretenimento que vocês falam, né? É entretenimento que vocês falam, né? Já levei um leve spoiler aqui Puta que pariu! Puta que pariu! Yahoo! Esqueça tudo, irmão! Esqueça absolutamente tudo, irmão! Tá lá! Butterfly Gama fucking Doppler Butterfly Gama fucking Doppler Yahoo! Yahoo! Vou pegar as duas Vou pegar essa case harded aqui Vou pegar essa butterfly aqui Não tem a butterfly Eu pego a vício, foda-se Tá lá! Chegou! Chegou a vício Bem desgastada 8.699 fucking reais Vou inspecionar no jogo Olha que lindeza, velho Outro 0.38 Mano, uma luva field tested, né? 0.38 igual field tested Uma luva field tested praticamente Uhul! Bora esperar chegar a outra luvinha, velho Ele pegou mais uma Vem! Tem 20 doll aí? Vem! Tu tá tirando onda comigo? Tu tá falando aí? Uhul! Aprende! Vem 20 doll Tem 20 doll aí? Tem 20 doll aí? Vem! Tenho não, tenho 10 E é pra pegar outra faca Tem 10 doll, né? Pra pegar outra faca, né? Eu vou pegar a faca antes de tu Eu vou pegar a faca antes de tu Com 10 doll Isso aqui é palhaçada Isso aqui é palhaçada Quanto você pagou pro programador do CS GoNet Buffar sua conta? Não, isso aqui é cheat Isso aqui é cheat Aprende, irmão Caralho Mano, tu pegou com 1.30% E logo em seguida Esse site tem seus preferidos Ai, galera Vocês acham que o CS GoNet Tem uma lista VIP? Pode ter certeza Que o Tamuji O ministro do meio ambiente Está nela O Tamuji Eu acho que esse pá Hoje ele tá top 1 Mano, ele já pegou Umas 4 ou 5 facas, velho Com meio Meio por cento E um por cento, mano Ele é ministro Tá mamando na teta Do CS GoNet Será que se eu colocar O nome de algum político Na minha conta Dá bom Vou colocar tipo Zedir seu Eu ganho uma Uma Dragon Lore Ah, meh Parabéns, Tamuji, hoje é seu dia Hoje é seu dia Mas tá bom, guys, tá bom pra caralho Eu peguei aqui, ó, 1500 DOL aqui, mais Depositei 2K, né? 1500 Mais essa AK de 1000 Mais essa faca de 1000, mais essa Faca de 2000, mais essa USP de 200 Mano, no final das contas deu bom, velho E mais essa Calma aí Deixa eu aceitar essa faca Mas antes de eu ver como tá a faca que eu peguei Esse cara aqui, ó, tinha mandado A trade Foi dessa Deixa eu só ver como é a faca que eu não peguei Tá, que eu não peguei era isso aqui Que eu não peguei Agora vamos ver a faca que eu peguei Aqui eu peguei, tá muito mais louca Aqui eu peguei, tá muito mais louca Eu peguei, tá muito mais louca Went from M.I.A. to L.A. On the run like I don't got any mistakes I went from L.A. to the A On the run, you can't tell where I stay I'm out of the run like I don't know I'm out of the run like I don't know I'm out of the run like I don't know Obrigado.